O maior patamar da pandemia no Brasil, são quase 13 milhões e 700 mil trabalhadores em busca de uma vaga, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. Os pesquisadores explicam que o aumento pode estar ligado à retomada parcial da economia, já que a reabertura das empresas levou mais gente a procurar emprego. No início do levantamento, em maio, eram 9 milhões e 800 mil desempregados.